Música Fala galera, mais um Cinéfilos News Trazendo pra vocês sempre as últimas notícias As que se destacaram As mais intrigantes, as mais relevantes Aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo O pessoal de casa já sabe o esquema Já sabe, tá no esquema aqui com a gente E você que tava por aí, pelo YouTube, perdido Chegou aqui e olhou E Cinéfilos, primeiramente, posso dizer uma coisa? Obrigado De cara, vou te pedir uma coisa também Deixa um joinha aqui no vídeo Se ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve aqui no canal Se inscreve automático, vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeos e novidades, ó Todos os dias, beleza? Vamos de notícia, né, Xará? Notícia pra caramba, um monte de trailer E vamos nós Rapaz, tem um rumor quente agora, né Sobre a Casa do Dragão Isso, rumor diz que Henry Cavill, né O Superman E a Elizabeth Olsen Opa A Wanda, né, a Peiticeira Escarlate Estariam em negociações para participar da segunda temporada de A Casa do Dragão Já na segunda? Já na segunda Nós trouxemos há pouco tempo que a série tinha sido renovada pra segunda temporada Logo após a estreia, né, depois do primeiro episódio já tinha sido confirmada, renovada E agora vem esse rumor Você ia me perguntar Você queria que fosse verdade? Eu queria, mas eu acho muito difícil com a agenda do Cavill agora, né São dois atores de preso É, The Witcher Ele tem outros projetos aí A gente não sabe como é que tá a situação dele na DC também, né Então, eu não apostaria muito não Eu gostei da ideia, mas Vocês sabem que, confirmando o rumor A gente volta aqui e comenta com vocês Isso aí Será que tem uma notícia sobre Hellwazer? É isso mesmo? Isso A gente já trouxe no site, tá Que vai ter um reboot pro Rulô E que agora O Pinhead da vez É a Jamie Clayton, tá Uma atriz Gringa É claro, né Que trabalhou em CCH É uma atriz trans Tá Ela vai estar no papel do Pinhead E tem a primeira imagem oficial dela Vocês confiram E comenta com a gente que achou também Se tá ansioso pra série Se não tá Isso aí Bom, tem uma coisinha pra falar lá da série do Superman Lois É isso? Isso Nós tínhamos trazido que o Jordan Elsass Tinha deixado a série Ah, foi embora Por motivos pessoais O pessoal chegou pra gravar a terceira temporada Ele não foi Ó, liguei, ó Não vou Tô assim, a série acabou E o estúdio agora conseguiu um substituto Tá Que é o Michael Bishop Que é conhecido de produções da Disney Outras séries de TV Ele vai estar assumindo o papel de Jonathan Kent Bacana Tá Na série que já tá em produção Então ele já tá chegando Ó, o ônibus já saiu Ele tá correndo atrás pra pegar o lugarzinho dele Qualquer novidade já sabe A gente traz aqui no canal ou lá no site Isso aí Bom, vamos falar agora de uma coisinha que a gente quase não gosta Chamada Star Wars Ahsoka Rapaz Assim, tá acontecendo esse final de semana Isso Tá a D23 Expo Que é a convenção da Disney Pra grandes novidades Anúncios E antes dos painéis sobre Star Wars Vai jogar a pedrada Isso Foi revelado que o Iman Sfand Vai estar estrelando a série de Ahsoka Como Ezra Bridger Olha Quem conhece lá Rebels Tá muito parecido Sabe o que aconteceu com o personagem Eu apostava no Mena Massou Também, também O Aladdin, né Que ficaria perfeito também Mas o Iman Tá bem Assim Só a foto dele Você vai ficar Botaram uma fotinha assim Parece Com o Ezra Corre lá na página A foto tá lá Falta a escalação do Frown Apostamos em mais novidades aí Com o Disney A D23 E ficar sabendo Que qualquer coisinha A gente tá botando aqui Quem sabe até um teaserzinho Deixar Mais um poster E traz aqui pra vocês Beleza Falando nisso, né Vamos de trailer, né Saiu coisa pra caramba Essa semana Gente, de cara tem Nada de Novo no Front Isso, rapaz É um filme Baseado num livro Tá? Tá Netflix Sobre Nada de Novo no Front Guerra Você confia lá E comenta com a gente Tem também O Enfermeiro da Noite Enfermeiro da Noite Estrelado pela Jessica Chanstein Tá? Baseado em Fatos Reais Sobre a história do Do enfermeiro lá Que cometia Eutanásia Dos pacientes À noite Tá? Tem um elenco bacana Confere lá Saiu também Wendell e o Aide Isso Longo Animado Da Netflix Temos vídeo no canal já Isso Você procura aí Comenta lá também E saiu também Essa semana Glazônio O Mistério Knives Out É Nada mais que a sequência De Entre Facas e Segredos Tem vídeo no canal também Vocês procurem lá Confira e comenta com a gente E saiu Possivelmente O último trailer O último né Agora vai descer O último trailer de Adão Negro Dia 20 de outubro Tá chegando aí a estreia Vai ter vídeo aqui né Vai ter vídeo Seguro que tá saindo vídeo Daqui a pouquinho Beleza Bom Tem também Periféricos Série para o Amazon Tá com a Chloe Moritz Lá Hit Girl Eterno Hit Girl né Verdade Vai tá aí numa série Vai ter vídeo aqui do trailer também Você aguida e confira aí com a gente E saiu mais um videozinho né De trailer de Lilo Lilo Crocodilo Isso Seja mais de novo Você achando o sótão da sua casa Um crocodilo Um filhote de crocodilo Que canta Então Filmezinho Para o público jovem Bem jovem assim Por sinal né Da Sony Eu vou assistir uma da risada Tem o trailerzinho Você confira e comenta com a gente também Beleza E saiu um promozinho né Como é que é o nome do negócio Eles chamam de trailer de mid-season Metade da temporada Então já foi quatro Deu mais quatro aí É Falta quatro né É lógico né Vamos ver se a Disney vai errar as contas Isso aí Tá aqui Revela mais cenas ali Com o Demolidor Matt Murdock E o Embaixo da Titânia Com a Mulher Hulk Você confira lá também Beleza Gente Notícias né Chará É isso Notícias É sempre isso Vocês perguntam Bom mas foi só isso que aconteceu Durante a semana Não Tem tudo lá Beleza Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então que gosta do vídeo das notícias E quer compartilhar nas suas redes sociais Ó Compartilha à vontade Beleza É isso que eu vou chorar É isso que eu vou chorar Até a próxima Ah periféricos a gente vai fazer Isso E o Adão O Adão eu vou ver Periféricos o que é mesmo Você falou já que sim É segue com a Chloe Moritz A HitGail Cara Vamos nós News né Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos animar Vamos animar até agora Porra Alien Alien Eu olhando na janela Casa do Dragão Filho da puta tá em casa Cara Alien Casa do Dragão Hellazer Superman Lois E Ahsoka Show Vai Taca ali pra lá Vamos nós 3, 2, 1 e Lá foi Taca no 'lls Vamos lá Taca no